E aí, Crack Neto, beleza? Tudo bem, e você, cara? Tudo bom, tamo indo. Faz tempo que eu te vejo, cara. Faz tempo, né? Tamo começando aqui mais um Tudo Menos Gólogos desse mês. O Kida Sushi. O Kida Sushi. Quem quiser, Vila Sônia, vem aqui no Kida Sushi e se falar que ouviu aqui e que viu no YouTube, ó, vi no YouTube pra 10% de desconto. E o Eric Sam é fera. Noivo fratura a coluna, pode ser lançado no ar. Fratura a coluna? Coluna. Tem um problema na coluna recentemente aí. Eu tirei duas ergas, né? Pois é, e eu lembro... Mas ele ficou, ele não ficou para-presso, tetapé-presso, nada. O homem descartou a possibilidade de processar os convidados. Entrei em contato com um advogado, mas ainda estou pensando no que vou fazer. Ah, não tem problema. Você vai processar um amigo seu, porque o cara te jogou pra cima. Desculpa, rapaz. Casamento na comenda. Na verdade, a gente tem que torcer pra que não tenha acontecido nada com ele. Pelo amor de Deus. No Jornal da Band, 76% dos brasileiros são a favor da redução. Da maioridade penal. O que você pensa sobre maioridade penal? Eu penso o seguinte. Se uma criança, vamos lá, de 10 anos... Você quer pai de 4. Então, se uma criança... Se o meu filho matar alguém com 14, ele tem que ser preso. Se ele fizer isso. Não tem essa. Se uma criança de 5 anos fizer isso, tem que ser punida. E de uma maneira diferente do adulto. Certo? É, porque talvez a criança não saiba de ser nil. Isso, isso. A criança e a Adriana Calcanhoto se manifestam sobre impossível afeto. Elas estariam namorando. Tá, mas elas estão... Segundo a revista, a Veja. Vamos lá. Vamos supor que elas estejam. O que a gente tem que ver com isso? A gente tem absolutamente nada a ver com isso. Muito pelo contrário. A Adriana Calcanhoto é uma das vozes mais lindas do mundo. A Maitê Proécia é uma das campineiras mais maravilhosas. Uma atriz incrivelmente maravilhosa. E se elas estão apaixonadas, ou se estão... A Maitê não quis falar. Se ela não importa. O problema é delas. Elas que se resolvam. A gente não tem nada a ver com isso. Eu acho que coisas assim não deveriam nem passar na televisão. Razões para acreditar. Homem recebe várias propostas a sua serviço de um semáforo implorando por emprego. E eu tenho que falar aqui que você ajuda muita gente. E a verdade é essa. O que você pensa desse lado social? É, a Sandra faz muito isso. A Sandra faz isso também. A Bia ajuda também. Ele está igual eu, os donos da bola. Não deixa eu terminar o ressuscínio. Na verdade é assim, eu ajudo mesmo, cara. Eu vou falar uma coisa para você. Eu ajudo gente a se formar na faculdade. Eu pago faculdade de pesquisa. Eu ainda falei para a Lindinha. Eu falei Lindinha. Acabou, né? Se formou? Se formou em arquitetura agora. Cinco anos faz faculdade. Filho da camareira. Eu ajudo o pessoal paraolímpicos. A gente ajuda, eu e a Sandra, a gente ajuda as pessoas com cestas básicas. Capia agora, a gente vai ganhar cem cestas agora. Cara, a gente distribuiu mais de mil cestas. Não foi não, Sandra? Então, eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter. Então, ele, ele, ele... Eu acho que em Bolando é uma forma muito... do cara escrever isso. Eu acho que o que ele estava querendo uma oportunidade. Não é muito mais legal escrever uma oportunidade de trabalho, sabe? Então, a gente tem que entender isso, né? A gente tem que procurar entender e procurar ajudar na medida do possível. Você ajuda pra caramba, sabe por quê? Eu ajudo na medida do possível. Eu vou falar, você, sem você, muitas pessoas não chegariam até mim. Então, se alguém estiver precisando de alguma coisa, liga pro Gascão. E aí, vamos pra cima. Como é o nosso canal? Youtube.com.br Crack Neto 10. Já estamos chegando nos 400 mil. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau. Você pegou? No bosco. Beleza. Então, come devagar pra você não vomitar. Come um. Onde você gosta de poder? Eu tenho quase não sei. Então, 10. Não, come um por vez. Você não... Mas, ou, mais um. Quantos peixes você deu ontem à noite na cama comigo, a mamãe? Fala, verga. Um, dois, três, quatro. Cara, nunca deu uma criança peida agora, né? Certo.